E parlamentares dos 141 estados da CDO estão reunidos em Cano, norte da Nigéria. Cabo Verde está representado pelos deputados Orlando Dias, Rosa Rocha, Carlos Tavares, Isa Costa e Nelson Brito. Esta sessão é crucial para estabelecer o quadro para as operações da nova legislatura e garantir que ela atenda eficazmente as necessidades da região da África Ocidental. O Comitê DOC, responsável pelo regimento do Parlamento da CDO, é composto por um representante de cada estado-membro de Cabo Verde, foi escolhida a deputada Rosa Rocha. O Parlamento da CDO é a Câmara Representativa dos Povos da Comunidade, tem 115 lugares, cada estado-membro tem garantido um mínimo de 5 assentos. As 40 cadeiras restantes são distribuídas proporcionalmente pela população de cada estado da CDO. Amém!